Você sabia que trouxe os 10 mandamentos? Não. Sei. Quem foi? Jesus. Quem? Judas. Não. Não. Jesus. Não. Jesus. Não. Maria. Não. José. Não. Cristo Redentor. Não. São Pedro do Sapucaí. Hã? São Pedro do Sapucaí. São Pedro... Do Sapucaí. Não. Elas estão sofrendo pra você, é isso? Poidez. Quem? Proidez. Poidez. 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 Moisés. Ah! Bel, deixa eu falar uma coisa. Eu te amo muito, mas se você morrer... Não tem... O gato é meu... Ela não vai te morrer, menina. Ela não vai morrer, não. Não, deixa eu te falar. Se você morrer, o gato é meu... Mãe, deixa eu falar. Se você morrer, o gato é meu, Isabelle. Quem morrer essas coisas, menina? E o gato é meu. Sabe o que é, gente? Eu tenho que botar na rede social, né, Lorraine? O que você fez com seu irmão, Lorraine? E o que ele fez comigo, mano? Perguntei pra você. O que você fez com seu irmão, Lorraine? Eu tava nas costas dele. Explica pra ele. Você tava explicando agora. Pô, você fica batendo no meu braço, eu falo para. Você sabe que eu tenho um problema na cabeça. Não tô irmão com a sua cara, né? Levanta, Leandrinho. Tô brincando, não. Vambora, os dois. Se abraça, que eu não quero irmão brigando aqui dentro de casa, não, que é muito feio. Eu quero ele me batendo também. Quem tem que resolver? Pô, o irmão mais velho desse? Fica batendo na irmã mais nova? Que isso? Eu tô falando com você. Você tá me escutando? Levanta, Leandrinho. Levanta, 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 Levanta. Tá comigo? É isso, menina. A gente tem que ter peito na vida. Tem hora que a gente tem que ter peito na vida. Você vai comigo ou não vai? Eu tô. Tô com a senhora. Tô com a senhora. Então vamos. Não sei como é que entraram, porque eu não convidei ninguém. Mas já que entrou, não quero que mexa nas comidas. Donicos. Oi. Se alguém elogia a sua roupa lá nos Estados Unidos, como é que a pessoa agradece? É... Thank you. Isso. E no México? É... Gracias. E na França? Merci. Isso, no Brasil. Foi 10 reais na feirinha. Chorapinho, tem um casal de chineses que estão vendendo um órgão do filho. Que isso, cara? Que isso é rolonça, mano? Isso é notícia. É porque o menino prefere uma guitarra. Ufa. Ah, que susto. Sabe quando que você descobre que você tá ficando careca? Quando? Quando o sabonete tem mais cabelo que você. Nossa. Vem pra você que vai casar. Você acha que o casamento sai caro? É... Caro mesmo é o divórcio. Só o carro da licença. Não é o que você tá ficando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.